Consumidores já podem adquirir aparelhos de ar-condicionado que seguem a nova classificação de eficiência energética do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Apesar de as novas regras passarem a valer a partir de 31 de dezembro deste ano, 92 modelos de 8 fabricantes já seguem a nova ENCE, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. A escala atual da etiqueta começa com a letra A, na cor verde, com a qual são classificados os produtos que consomem menos energia. A letra F, na cor vermelha, representa os aparelhos menos eficientes. A etiqueta passa a evidenciar a economia de energia dos modelos do tipo inverter, ou seja, com compressor de rotação variável, frente àqueles com compressor de rotação fixa. Segundo o Inmetro, o movimento de antecipação dos fabricantes é um exemplo de como o Programa Brasileiro de Etiquetagem ajuda a promover a inovação tecnológica no país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. O que é Obrigado.